Todos os meus amigos já estão acompanhando a minha satisfação em ver todos os professores, funcionários e alunos do nosso Colégio UP apresentando uma excelente performance desde aquela quarta-feira, 18 de março, quando teve início a quarentena obrigatória. Isso é que eu chamo de aprendizagem responsável. Nós sabemos que o fato de muitos alunos já estarem acostumados a realizar avaliações de algumas disciplinas como matemática e física por aplicativos nos finais de semana facilitou todo o processo, mas o esforço e a dedicação de todos facilitou muito mais e garantiu a manutenção da qualidade de ensino e da eficácia da aprendizagem. Nossa próxima etapa é a efetivação do sistema híbrido, que já existia para nós nas matérias de ciências exatas, mas agora para todas as demais disciplinas. Hoje, então, eu tirei para agradecer de público a toda essa minha equipe maravilhosa de professores, funcionários e alunos pela excelente performance que estão demonstrando a cada dia. E também aos pais, que pelo seu apoio incondicional a todo o esforço do Colégio têm contribuído decisivamente para que tudo isso aconteça. É impagável o prazer de dirigir um colégio com essa qualidade de professores, funcionários e alunos. Um forte abraço a todos! Um forte abraço a todos!